E aí galerinha, beleza? Boa noite, são oito horas, vinte horas, hoje dia vinte e seis do três de 2015 Fazendo hora aqui no caminhão, vamos entrar pra descarregar, já foi chamado Estamos aqui na rua do lado da empresa em Taupaté, São Paulo Fazendo um arzinho, acho que deve estar com um vazamentinho, alguma cuica aí Olha o Transbecker aí, é o transportador da minha amiga lá perto de Lajeado, lá da Noemi Becker Ô Noemi, deixa eu trabalhar aí nessa empresa aí Ficou chique demais essa luzinha azul aqui dentro Vamos entrar agora pra fazer descarrego Tomar cuidado dessas balanças, quando for pesar caminhão nas balanças aí Sempre pra entrar devagarinho na balança aí, pra não estragar a balança aí Bem escuro aqui, essa balança aqui é bem ruim de entrar, viu? Tem que entrar bem na manha ali, porque ela é numa subida Tem o portão e passa bem justinho ali Tem um monte de amigo meu aí que já cortou pneu ali, quebrou o rodoar Então é muito chatinha aqui essa balança Ela fica num top Você já tem que entrar bem embalado aqui, senão você fica Fica agarrado ali É bem estreitinha Até o paralama lá atrás que pega Bem estreitinho, viu? Tem que entrar devagarinho pra não estragar Aí, agora eu desço aqui Pra pesar Pronto Já pesamos agora Sai daí, Bob O que você tá fazendo aí? Deixa eu sair O pessoal perguntou por que Bob Porque ele é quadrado, igual o Bob Esponja, entendeu? Por isso que o pessoal deu o apelido de Bob Olha a frente dele Não parece o Bob Esponja? Aí o pessoal chama de Bob Ele não sabe por que que é Bob Porque ele é quadradinho, assim, igual o Bob Esponja Aí o pessoal apelidou ele de Bob Também entrando aqui na área Fabril Vamos lá pro fundão lá pra descarregar Onde é bobina É aqui nesse portão aqui Nessas docas aqui Mas é chapa, blank Vai lá no fundo lá Essa parte que vocês estão vendo aí do lado esquerdo Ela não tinha Faz um ano e pouco Que foi construído Construído muito rápido Aterraram e rapidinho já tava construído Vamos lá pro fundão Acho que hoje de noite tem uma moreninha Máquina de operar ali, né? Ligeira pra descarregar Caminhão de sucata aí, ó Descação de sucata Vamos ver o que esse menino tá fazendo aí Vai deixar eu passar Um pouquinho mais pra frente lá Vamos ver se eu consigo passar Aqui tem um carrinho ali Vendo lado ali Essas manobras assim dentro de parte Sempre tem que tomar cuidado Você vai fazer entrega Sempre fazer Tomar cuidado Tem que viradeira Tomar cuidado com tudo Pra não fazer Lambança aí É bem onde tá esses caras Que vão descarregar Vamos ver se eles vão sair daí Essas logísticas Que é sempre falta de espaço Tem que tá se ajeitando Pra poder descarregar Porque nunca tem espaço suficiente Tudo muito apertado Difícil, difícil, difícil Tem que tomar muito cuidado Pra não bater Não perder nada aí Tem que ser fácil mesmo Falou galerinha Vamos descarregar então Até depois Descarregar